Aqui com o Tião Carreiro e o novo parceiro dele, Praiano. Quer dar um show pra nós aqui, pro Clube Cavaleiro do Antispacho. Trabalho com o Tião Carreiro Pardinho e sempre admirador da dupla. E o qual conheceu o Tião Carreiro através de um grande amigo dele e meu também. E aí nós fizemos a dupla e tá aí formado o Tião Carreiro de Praiano pra breve um MP na praça, se Deus quiser. Você quando, você disse que há 15 anos atrás já ouvia Tião Carreiro Pardinho, você sonhava um dia em ser parceiro dele? Não, não. Aí não. Essa pretensão nunca tive, né? Porque a gente não faz nem cantar. É, nem cantar. Tião, dá pra você dar uma rificadinha pra nós, cara? Eu ganhei o valor pra comércio. Tá bom. Só para ti e o valor. Música Primeiramente agradecer o Clube dos Cavaleiros por ter trazido nós aqui em Montespaixos, uma cidade que eu gostaria de conhecer há muitos anos. Infelizmente chegou o fim de conhecer essa progadeira da apaixonada. Então foi bom, eu estou muito satisfeito de ter vindo aqui, eu agradeço ao Clube dos Cavaleiros e aos organizadores da festa. Muito obrigado por ter convidado Jean Barreiro e Praiano para vir aqui cantar para os amigos de Montespaixos. Mas era um sonho, o ano passado eles já queriam, mas por problema que já teve a agenda, não teve condição. Esse ano nós já preparamos com antecedência e chegamos ao objetivo. É o pessoal que é apaixonado com viola, né? E sucesso precisam dos dois, né, Paiano? Você tem muito fã aqui na cidade, tem um companheiro aí que disse que tem 40 anos, queria te conhecer. Ele devia ter ido lá, ir num show, em Barretes, algum lugar. É, eu cantei muito em Barretes na festa, aqui em Minas também cantei bastante. Mas aqui em Montespaixos acho que é a primeira vez. Mas é a coisa que mais desperdicia, Jean, é vontade. Você já observou isso? É. É a coisa que mais desperdicia, é vontade. Então nunca tive uma oportunidade, hoje... Chegou o dia. Chegou o dia. E nós temos um outro aí, mais ou menos, da mesma idade, Jean, de vocês dois, é o São Antônio Ferreira, ele é o nosso presidente. Você vai conhecer lá, também é apaixonado com o Jean Carrillo. É. Daqui um pouquinho você vai conhecer. Quem é que não é, né, Jean? Eu vou tá falando. Eu vou tá falando. Tá bom.